O primeiro tempo em que nós criamos as oportunidades, nós tivemos algumas chances claras de fazer o gol, 5 ou 6 oportunidades mais ou menos, isso se não estou enganado, inclusive condições claras de fazer o gol, a equipe se portou muito melhor do que no segundo tempo, no segundo tempo nós fizemos o gol, bem cedo, e algum tempo depois, pouco tempo depois, 10, 15 minutos, aquele velho problema, velho chavão no futebol, que acontece, faz o gol, quer aguentar, quer segurar, quer manter o resultado, chama o adversário para cima, então aí nós começamos a propiciar e ter dificuldade, então nós alternamos de novo, não tivemos aquela regularidade, fizemos o primeiro tempo bom, aceitável, e no segundo tempo fizemos manter o resultado e você muitas vezes acaba pagando um preço muito alto, mas o importante é a vitória, é óbvio, são os três pontos, mas nós temos que melhorar, eu nunca escondi de vocês, agora talvez com o retorno, de ter os jogadores toda à disposição, talvez com o Nino, com o próprio Pedro Ken, e vamos ter duas semanas, praticamente 10 dias para poder trabalhar, temos condições de no próximo jogo, talvez fazer uma uniformidade de jogo, tanto o primeiro como o segundo tempo. É a regularidade, isso é uma coisa muito difícil, nós temos que saber distinguir, observar e ver o que, e saber fazer essa diferenciação, enquanto nós tivermos isso, é um amarecimento de uma equipe, no momento que nós soubermos, com condição técnica, que eu sei de todos os motivos, mas principalmente aqueles que executam, que são os jogadores, para saber fazer essa diferenciação, nós vamos estar amadurecendo com a equipe, e isso é fundamental, num grupo que está sendo formado agora, num grupo que está buscando os resultados, então é uma consequência, eu acho que é o dia a dia, é o trabalho, e eu tenho que ter paciência, é claro, quando eu vejo a equipe jogando no segundo tempo também, eu tenho que aceitar isso, porque eu sou o responsável por isso, mas cobro bastante dele, então tem que ser com calma, com tranquilidade, porque nós estamos conseguindo os resultados, e em cima desses resultados, existe uma melhor condição de ter uma cobrança mais forte. Eu não acho que houve relaxamento, relaxamento é uma outra coisa, eles tiveram a garra, tiveram a disposição, tiveram a condição de uma manutenção de resultado, isso é muito ruim, uma equipe, quando ela se predispõe a ser retraída dentro do campo, e isso não pode ocorrer, principalmente dentro de casa, dentro de casa. Então, a outra equipe, que é uma equipe com qualidade, uma equipe também de tradição, uma equipe que também está tentando buscar subir a Série A, nós encontramos dificuldades, sem querer tirar o mérito da equipe do Guarani, que teve capacidade de nos impor um ritmo no segundo tempo, nós aceitamos isso, então, essa é a diferenciação que nós temos que ter, mas relaxamento está muito longe disso, eles tiveram garra, empenho, mas isso tudo nós temos que corrigir, nós temos que saber fazer essa diferença, essa leitura do que houve do primeiro e do segundo tempo, para poder ter progresso coletivamente. Eu vou sorrir quando a equipe estiver ganhando e convencendo, eu disse isso para vocês, eu sou uma pessoa que tenho um grave defeito, eu beiro ao perfeccionismo, isso não existe, mas eu, quanto mais eu cobro dos meus jogadores, eu fico mais satisfeito, eu tenho que ser assim, não existe aquilo que eu quero, não existe, mas eu quero chegar um pouco perto, e esse pouco perto está muito longe, essa que é a realidade. Então, a equipe vem conseguindo os resultados, vem com garra, disposição, e é muito importante que a gente tenha as vitórias, porque em cima das vitórias fica muito mais fácil você corrigir, do que com derrota, conviver com o outro lado da medalha, que é a desilusão, e você trabalhar em cima disso, é extremamente negativo, nem sempre o jogador está disposto a rever aquilo que faz errado no jogo. Então, é muito importante as vitórias, e em cima dessas vitórias, estamos conseguindo desenvolver o trabalho.